A MAPA no Senado em 2023. Davi Alcolumbre, do União Brasil, foi reeleito para representar o Estado no Senado. Alcolumbre é economista, foi vereador, deputado federal e está no segundo mandato de senador. Também integram a bancada MAPAense, os senadores Lucas Barreto, do PSD, e Randolfo Rodrigues, da Rede. A MAPAense, os senadores Lucas Barreto, do PSD, e Randolfo Rodrigues, da Rede.